Seja bem-vindo ao seu Jornal do Agronegócio, Paracatu Rural. Nesta edição vamos falar sobre o mercado do leite. As exportações brasileiras de lácteos avançaram 127% em relação ao mês de março. Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram e também em podcast. É só você pesquisar o seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Se preferir, pode cadastrar o seu e-mail em nosso site. E você acessa o nosso site pelo seu celular também para poder conferir a variação do dólar em tempo real. Volto em instantes com mais informações sobre o mercado do leite. Eu sou o Francis de Oliveira e é um grande prazer estar aqui com você. Nesta edição vamos falar sobre o mercado do leite. Segundo dados divulgados no dia 6 de maio passado, pela Secretaria de Comércio Exterior, SESECS, o saldo da balança comercial de lácteos foi de menos 26 milhões de litros em equivalente leite no mês de abril deste ano 2021. Este valor é 72% menos negativo, entre aspas, quando comparado a março de 2021 e também 38% menos negativo em relação a abril de 2020. Este foi o maior valor do saldo da balança comercial de lácteos desde novembro de 2015. Segundo a Milk Point, eles já estavam acompanhando um possível cenário de aumento nas exportações desde março de 2021. Reflexo principalmente da alavancada dos preços internacionais, o preço do leite em pó integral no último leilão GDT foi de 4.115 dólares por tonelada. E também ajudado pela valorização do dólar frente ao real. A partir, então, desta maior competitividade externa do leite brasileiro, em abril de 2021, nós tivemos um acréscimo de 127% das exportações em relação ao mês passado. Os 25,1 milhões de litros em equivalente leite exportados também representaram um aumento de 379,3% em relação a abril de 2020. Já no acumulado do ano, de janeiro a abril, neste ano 2021, foram exportados 51 milhões de litros em equivalente leite contra apenas 31 milhões de litros em equivalente leite no mesmo período de 2020. O leite em pó integral teve suas exportações aumentadas em 12.823% em relação a março de 2021, totalizando 1.996.853 litros equivalentes em abril de 2021. O soro do leite foi o produto lácteo que apresentou o maior aumento das exportações em abril deste ano. De 75 mil litros equivalentes em março para 54,1 mil litros equivalentes no mês vigente, um incremento de 71.923% em comparação a produtos como manteiga, queijos, leite condensados, leite condensado e leite em pó desidratado, ou melhor dizendo, desnatado, tiveram então uma queda no volume exportado. As importações, por sua vez, caíram 50% no mês de abril em relação a março de 2021, com apenas 51 milhões de litros em equivalente leite internalizados. Menor valor desde maio do ano passado. No entanto, no acumulado do ano, janeiro a abril de 2021, em relação a 2020, nós internalizamos então 411 milhões de litros em equivalente leite, 52% acima do mesmo período de 2020. Os leites em pó seguem sendo os derivados mais importados, representando 45% do total das importações brasileiras. No entanto, no mês de abril, houve uma queda de 68% na importação de leite em pó integral e de 40% no leite em pó desnatado, totalizando 3.313.200 litros equivalentes, frente aos 8.589.000 litros equivalentes no mês de março de 2021. O seu Paracato Rural vai ficando por aqui. Acompanhe o nosso conteúdo no YouTube, Facebook, Instagram e em podcast. É só você pesquisar aí no seu celular, no seu aplicativo favorito por Paracato Rural. E o Paracato Rural também está no site paracatorural.com. Lá você acessa as notícias, verifica também, por exemplo, pelo seu celular, pelo seu smartphone, a variação do dólar em tempo real. E nós também estamos no rádio, de segunda a sábado, às 7h45 da manhã, na Boa Vista FM, frequência 96,5 MHz, pelo rádio. Mas, se você estiver próximo a Paracatu, Minas Gerais. Senão, você pode acompanhar pela internet, por exemplo, em um aplicativo como o Rádios Net. E o Paracato Rural também é apresentado na TV Milagro, frequência 3.665 MHz, na sua antena parabólica. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracato Rural. Tem notícias, informação, e o mais importante, sua participação. Programa Paracato Rural. Programa Paracato Rural.